A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na floresta amazônica? O futuro. O que me importa saber de agora em diante se é dia ou noite. Se é amanhã ou tarde. Boa, Chico. Chico, aí o patrão está chegando e traz um outro homem. Talvez seja o médico. Não, não, eu não preciso de um médico. A minha doença é aqui, dentro do peito. Bom, depois a gente fala disso, moço. Agora, se me dá licença, eu vou receber o patrão. Então, o senhor não é médico? Pois não está vendo, mulher. Não se lembra de mim, dona? É o Theo, o dono de um seringal, padrinho de minha mulher. Ah, muito prazer, seu Theo. Pode me chamar de Mano, como toda gente. Mano Theo. Eu já estudei muitos casos que contam do senhor. Mas vamos entrar. Tá perinho de pobre, mas coração de amigo. Obrigado, obrigado. Eu vim ver o rapaz que tu encontraste perdido na mata. Como é que está passando ele? Bem melhor, sabe? Já se levanta, está conversando. Já se recordou de como veio parar aqui? Daí veio, parece que vai se alembrar. Mas é, é só um relampejo, que logo tudo se apaga. Podem me falar com ele? Vão entrando. Ele está lá nos fundos, está olhando os bichos. Foi, parece, gostar muito de criação. Então, cachorro que a gente tem, que não é de abanar o rabo para os estranhos, logo fez amizade com ele. O sultão não larga o moço. Se os animais gostam dele, deve ser boa pessoa. Ó, vamos vê-lo. Se eles soubessem, sultão, é melhor que não saibam para que escandalizar esta pobre família que me trata com tanto carinho. E você, sultão, meu amigo de verdade, irá sentir minha falta quando eu me for? Você sabe, eu sempre me recordo de uma frase se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei amigos. O que é, sultão? São amigos. Por que não nos deixam em paz, sultão? O patrão tu já conhece, Luiz. Ele trouxe um amigo, dono de Sirigal mais acima. Prazer em conhecê-lo, moço. Meu nome é Teófilo, mas todos me chamam de Telpo. O mano Telpo é amigo. É, eu... eu não posso me apresentar porque... ignoro quem sou. Mas pode me chamar de Luiz, como esta boa gente. É, já me contaram a sua história. Conheci outros casos com o teu rapaz. Há tratamento para a sua doença. O senhor é médico? Não, é dono de um Sirigal, como o Chico já disse. Ah, sim, sim, desculpe. Mas podia ser um médico que... desiludido de sua ciência, veio viver nestes matos. Ou mesmo um estudioso, querendo fazer pesquisa sobre os remédios caseiros dos caboclos, dos índios. Não sou botânico nem farmacêutico. Apenas um pau rodado. Pau rodado? É a expressão usada em Cuiabá, para a gente que vai sendo levada pela vida. Sem destino. Ah, sim. Ao chegar aqui de volta, fiquei enroscado nas tranqueiras e procuro deitar raízes. O senhor é diferente. Parece ter viajado muito. Conhecer bem a vida. Talvez. O Manutel viveu muito tempo na Europa, não sabe? Fiz muitas loucuras. Aprendi a pedir pão em muitas línguas. Estava fugindo? Isso mesmo. E fugia de quê? De mim mesmo. Custei para aprender que isso é impossível. Vá para onde for, no fim do caminho, encontramos a nós mesmos. Santo Agostinho. Eu acho que foi ele que disse isso, ou coisa parecida. Mas diga-me, ela... ela era bonita? Ela quem? A mulher que o traiu. Sim, sim. Muito bonita. E tu és muito inteligente, rapaz. Em certas coisas, talvez. Mas cego para outras. Brevemente terei que ir a Manaus. Poderás ir comigo. Lá encontraremos médicos que poderão ajudá-la. Psiquiatras? Não, não. Muito obrigado. Desculpem, amigos, mas... eu estou me sentindo cansado. Que tal andarmos um pouco? Mas justo agora, quando o café está quentinho, para onde que eles foram? O seu Tel quis andar um pouco e convidou o moço. É, deve ter pegado qualquer trilha na mata. Mas isso é loucura. O moço pode piorar. Não, não vai piorar, não. O Mano Tel sabe o que faz. Talvez o rapaz volte curado. Ah, isso seria bom. Sirva o café para o patrão, ô Chico. Acho que me convidou para este passeio perguntas que eu não quero responder. Agora vai me perguntar qual o meu verdadeiro nome. Não é isso? Não, porque tu irias mentir. Mas deve estar querendo saber muita coisa. Apenas uma. Pois bem, pode perguntar. Como veio parar aqui? Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem. E se eu não quiser responder? É seu direito. Só não tem direito de ficar pesando para essa família pobre que o abrigou. Eu já quis pagá-lo. Não com dinheiro que não tenho, mas com uns poucos objetos. Me sobravam. Um relógio, uma corrente e um anel. Tudo de ouro. Mas qualquer dia eu desapareço e deixo tudo para eles. Sim, deixo uns poucos objetos que eles não poderão vender. E irão trocar por um corte de chita, um paneiro de farinha quando o regatão passar. E muita preocupação. Preocupação? Sim, que essa gente boa já aprendeu a lhe querer. Eu também já aprendi a querer bem essa família. Principalmente a dona Zé. Deve ter a idade de minha mãe. Mas vejo-a como uma avózinha carinhosa e triste. Já imaginava que fosse assim. Não saberia lhes dizer para onde vou porque eu não sei. Vão se comover e eu irei chorar. Não devemos nos envergonhar de chorar, de sermos emotivos. Somos humanos. As lágrimas prendem a gente. São como raízes que penetram na terra úmida do coração. E eu não quero me prender a ninguém. A nada. Não se pode fugir sempre. O Manutel está demorando e a minha mulher deve estar preocupada. Falamos que seria uma visita rápida. Se quiser, precisa ir, não se acanhe. A gente não repara. Vai deixar o meu amigo sem ter condução para voltar? Bom, por isso não que eu levo ele. Mas eu acho que não vão demorar, não. Espera mais um pouco, compadre, que eu vou ver umas goiaba que eu coí para mandar para a comadre. Obrigado, comadre. Pode ver que eu espero. É só um tempinho. E então, compadre? Vai a brincadeira que o Manoel Branco vai dar hoje à noite? Não, não, senhor. Tem uns miúdos aí que dormem cedo e a canoa é pequena, sabe? Sinto pena da Zabé que é mocinha, que gosta de se divertir, pois mande que a Zabé se apronte e vai comigo. Ela irá conosco. Mas essa pagodeira acaba tarde e o senhor vai ter trabalho de trazer ela de volta? Por isso não, que ela dorme lá em casa. A Dilúdo gosta muito dela. E vai dar trabalho. Que trabalho, coisa nenhuma. Ficará no barracão, almoçará conosco. Tá bom. Não quero abusar, mas o patrão insiste. É isso aí. Vou falar com a mulher e se ela concordar... O senhor é um demônio, senhor Tel. acaba escrafinchando a alma da gente, arrancando confissões que não queremos fazer. Até agora só lhe fiz uma pergunta. Não obtive resposta e me calei. O seu silêncio é pior que um interrogatório. Como veio parar aqui? Digamos que eu tomei um gaiola no meio da viagem de si, me time na mata e me perdi. O senhor acreditaria nisso? Claro que não. Por que não? Tu não és desta região. Pelo modo de falar, é do sul. Isso não quer dizer? Muito bem. E agora vamos apertar o passo que já devem estar estranhando a nossa demora. De Lourdes! De Lourdes! Que surpresa agradável, Isabel! Mas que novidade é essa? O seu Beto me convidou para vir e ir contigo para a brincadeira de logo mais. Ah, sim! E nem preciso dizer que aceitei na hora, né? A mãe não queria. Ela não queria deixar nem o pai. Achando que eu vou dar trabalho para ti. Ah, veja. Mas o seu Beto insistiu e eu estou aqui. Mas que bom! Bom, eu imagino que o vestido para a festa está nessa trouxa. Acertou. O vestido e o sapato. Eu acho que com os pontos na cintura e encurtando um pouco a barra, um vestido meu irá te servir. Vestido teu de Lourdes. E por que não? Roupas que eu usava antes de ter o menino. Eu reservei uns dois melhorezinhos para fazer alegria de mocinhas como tu. O como tu é bom, amada! Ah, que isso! Não exagera! Não demoraram no passeio. O café já está frio. Eu vou passar um novo. Nada de trabalho, comadre. Eu gosto de café frio. Ninguém pode gostar de café frio. Resolvi contar para todos o segredo que o seu Theo está querendo saber. Eu já sei quem sou e como vim parar aqui. Deus seja louvado! Meu nome não é Luiz, mas prefiro esquecer o outro. É como se eu estivesse renascendo. E vocês me rebatizaram com esse nome que aceito por diversos motivos. Mas é um nome bonito. Sim, é bonito. Mas esse é o nome de um inimigo a quem eu tinha prometido matar. Mas quero esquecer, perdoar. Isso é sincero. É sincero, sim. O ódio que trazia no coração foi se desfazendo. Graças a Deus. Que importância pode ter um nome, não é? É, o nome de família tem importância. Quero esquecer também que um dia eu tive família. Mas teus pais devem estar sofrendo sem notícia. Meus pais já morreram, dona Zefa. Existem tios, primos e um irmão. Mas nunca nos demos bem. Já devem ter me esquecido e eu quero esquecê-los também. Tá certo. Respeitamos os teus motivos. É, mas tem uma coisa que está intrigando a gente. Como veio parar neste fim de mundo? É uma história longa que eu desejo abreviar o mais possível, pois que me desagrada relembrar. Como quiser. Bem, eu tinha um bom emprego. Quanto ao ordenado, aquele trabalho me desagradava. Me via despreocupado. Essa pessoa que hoje quero esquecer era meu amigo. Era um boêmio, dizia-se pintor. Fora dessa atividade, vivia para namorar. Um tio meu, solteirão, fez o favor de morrer e deixou uma pequena fortuna. Tu e teu irmão eram os únicos herdeiros? Perante a lei. Mas surgiu uma mulher que atribuía a paternidade de um filho a esse meu tio. Não tinha sido registrado no nome dele. E nada recebeu? Da parte que me tocava, dele alguma coisa para acalmá-la. Deixei o emprego e resolvi realizar um sonho, conhecer a Amazônia. O pintor, que se dizia meu amigo, mostrou desejo de vir comigo. E aceitei. Viemos. Trazia cheques de viagem? Bem, eu... Não, não trazia. Eu... Na floresta selvagem, todo dia, a vida e a morte travam um duelo. Quem vai sobreviver? Tenha coragem. Não deixe de seguir esta aventura pelos caminhos misteriosos de Boronga, Terçado e Coragem. A Rádio Nacional apresentou Boronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Urgeu. Boronga, Terça e Coragem. ... Legenda Adriana Zanotto